Salome Você vai deixar a Roberta sair ou não respondo por mim, Diego? Tudo... Tudo bem. Levante ela. Anda, Roberta, sai! Muito bem, Karina. Agora é a minha vez de jogar. Quer saber, Tiago? Ontem eu pensei melhor e essa história de ficar com você não tem o menor sentido. Isso não é verdade. Eu fui lá, Diana, mas já era muito tarde. Eu tô com sede. Vou pegar alguma coisa pra beber. Vou com você. Ótimo. Entenda, Tiago. Todas as esperanças da Diana estavam com você. Mas ela nem me deixou explicar o que aconteceu. Preferiu dar bola pra aquele infeliz do Marco. Dá mais um tempinho pra ela. É verdade, irmão. Você vai ver só como ela vai te escutar. Você tem uma garota muito legal, sabia? Eu sei disso, Carla, e é por isso que eu não gosto que fique com o Marco. Ah, relaxa. Ah, os irmãos Lavalho ainda não chegaram? Não. Por que se preocupa tanto, Carla? Será que, no fundo, continua tendo esperanças com José Julián? Julio, não acha que se confessar que queria matar a Fernanda, iria melhorar as coisas e evitaria acusações falsas? Olha, se alguém cometeu esse crime, foi você, Maurício. Acho que o melhor que podem fazer é se acalmarem. A enfermeira acusa a Rebeca Santos. Isso é ilógico, inspetor. Ninguém vai acreditar nisso. Foi Rebeca quem descobriu tudo. Também achei estranha essa acusação. Porque fiz uma investigação profunda da dona Rebeca Santos. E não há nada contra ela. É uma pessoa decente, que voltou ao país depois de muitos anos ausente. E não tem antecedentes criminais. Não vai poder continuar escondendo seus crimes por muito tempo, Julio Montesino. Não se preocupe, eu mesmo vou fazer tudo para desmascarar você. Alô? Carla, o José Juliano está aqui. Ah, Manuela, eu não... Não me faça perguntas. Obedeça. Você precisa vir aqui agora. Tá bom, estou indo para aí, tá? Isso que eu disse é toda verdade. Juro por Deus que não menti. Eu não inventei nada. A senhora me desculpe. Mas não posso acreditar que a minha mãe tenha se envolvido com o Julio sabendo que ele era casado. Não, não. Eu também não posso acreditar nisso. Minha mãe é uma mulher decente, dona Lucrece. Mas fez isso? Se não acreditam, perguntem a ela mesma. Não acho que tenha coragem de mentir. Você não se atreveu a... Deu fora. Aqui. Estou falando em particular com esses jovens. Não, não vou. Eu já não avisei para ficarem bem longe desta casa. Saiam agora mesmo, por favor. Não vamos embora. Porque a única pessoa que nos deu alguma resposta foi a dona Lucrece. Por isso, nós não vamos, não. Tem razão, filho. Você já é um homem. E tem que tomar suas próprias decisões. É isso mesmo, mamãe. Mesmo que me doa, eu devo respeitar as suas decisões. Volte para casa quando quiser. Por favor. Não esqueça nunca. Nunca. Que eu te amo muito. Que eu sou sua mãe e sempre, sempre vou estar te esperando. E que eu te adoro mais do que minha própria vida. Eu também, mamãe. Ai, meu Deus. Que bom que vieram para cá. Roberta sabe que sou sua madrinha e que nunca vou abandoná-la. Foi isso que eu disse, Suzy. Por isso, me atrevi a trazê-la para cá quando atirei do bar. Ai, não chore mais, filha. Não vai resolver nada com isso. Vai ficar aqui, no meu quarto, tá? A única coisa que eu quero é morrer. Não, não diga isso, Roberta. Não se esqueça de uma coisa. Agora está chorando porque perdeu o José Miguel. Mas o mundo não acabou, Roberta. A vida continua. E você tem que continuar nela. E, quando menos esperar, vai ver que já conseguiu esquecê-lo. Não. Isso não vai acontecer nunca. Porque nunca vou esquecer o José Miguel. Eu o amo demais. E sei que nunca vou esquecê-lo. Tem uma coisa que tem que saber, filhinha. O José Miguel está aqui. Está na casa do tio Hipólito. Está tão desesperado como você. Dianinha, por que você não quer ouvir o que o Tiago quer dizer? Eu recebi um e-mail do Espaço Sideral dizendo que ele te ama muito. Não, Manny. Dessa vez, as suas boas obras fracassaram. Porque o Tiago não me interessa mais. Me decepcionou. Decepcionou quando eu mais precisei dele. Se eu fosse você, eu daria ouvidos à Manny. Ela não erra nunca. Não, não, não. Não insistam. Porque não vão conseguir me convencer. Olha, Márcio. A única maneira de pedir perdão à Diana é fazer o que eu disse. Então, vai lá, Tiago. Faz logo de uma vez. Desperta em meu coração Uma ilusão por viver Ao ver-te sorrir Meu mundo girou E em teus olhos me perdi É que não aguento estar assim Por que você está pensando? Canto uma simples canção e eu te perdoo? Claro que sim Acha que o que fez comigo eu vou esquecer assim tão fácil? Que o que fez comigo não tem a menor importância? Sim Pois tem toda razão Eu te amo tanto, tanto Linus! Roberto, eu preciso falar com você Você e eu não temos nada para falar Claro que sim Temos que conversar Tenho me sentido muito mal Escuta aqui O que tem para me dizer não interessa Então vá embora daqui E não volte mais Mas Roberto! Eu disse o que precisava ser dito Só isso Rapaz, por favor Me escutem Vão embora Está bem, tá? Tá? Vamos porque já sabemos de uma coisa Vamos Mas vamos voltar Claro que vamos voltar Porque a única pessoa que soube responder as nossas perguntas Foi a dona Lucrécia Ela foi a única que nos deu respostas E por isso Nós vamos voltar Saiam, por favor Saiam, por favor Você deu um golpe muito baixo Sujo Como pode fazer isso? Não fiz nada do outro mundo Eles fizeram umas perguntas E eu respondi Foi só isso Não vejo por que tanto escândalo Não vê por que é má Perversa Sente prazer causando mal aos outros Porque dentro de você tem o demônio E quem você pensa que é? O anjo da bondade? Aqueles rapazes vão me agradecer por toda a vida Porque finalmente sabem que um deles é filho do choro Ai, ai, por favor, vida Para de chorar Vai me deixar triste também Willie, o que eu faço? O que eu faço? O José Miguel despreza a Roberta porque ela trabalhou numa boate Meu Deus Me sinto tão... Tão má Tão desonesta Não dizendo que eu também trabalhei na mesma boate Eu mantive silêncio diante dele Ai, meu Deus Acha que se o José Miguel ficar sabendo Ele vai me desprezar também? Acha que faria isso, Willie? Ai, olha Não continua se atormentando com essas coisas que você está imaginando Os seus filhos adoram você Ai, meu Deus Tem que ser forte Eles precisam de você assim, meu amor E quanto ao José Miguel, tem que estar ao lado dele para apoiá-lo Meu Deus Meu amor Mesmo tendo saído O José Miguel precisa de você mais do que nunca Na Bíblia Anuncio ao anticristo que chegou quando você nasceu, Lucrécia Que Deus te perdoe Que Deus te perdoe por todo o mal que provoca no seu caminho Não tenho do que me arrepender, nem do que ser acusada Só fiz o que tinha que fazer Dizer a verdade àqueles rapazes Porque preciso do meu neto E meu neto precisa de mim O que foi? Você desmaiou Não tenho me sentido bem ultimamente Tenho sentido tonturas e enjoos Será que não está grávida? Está louco? Nem sonhando Eu odeio crianças Eu nunca pude suportá-las Então não posso estar grávida Entendeu? De jeito nenhum posso estar grávida Será verdade que um de nós é filho do Júlio? Não posso acreditar, JJ Não, e muito menos eu A mamãe não é o tipo de mulher que se envolveria com um homem casado É, é Mas é que a dona Lucrécia Bom Parecia ter tanta certeza que não posso acreditar Até disse que eu me pareço com ela Você entende o que estamos dizendo, José Armando? Estamos discutindo se somos filhos do Júlio Mas não porque precisamos de um pai E sim porque estamos disputando uma herança O que estamos fazendo? Contamos para o JM? Já até sei o que vai dizer Não me interessa o dinheiro A única coisa que eu quero ser é médico para salvar vidas Oi, José Juliano Júlio, você? Meu amor, eu não cheguei a tempo Porque fizeram uma blitz E eu fui detido Eu disse que precisava me encontrar com você Mas ninguém quis acreditar E aí, quando me soltaram Fui correndo Mas não estava mais lá Ai, que bom Que finalmente você ouviu o Tiago Ai, isso me deixa feliz de verdade Os governantes do espaço sideral Do qual eu sou cidadã Também estão muito contentes, Diana Diz pra mim Se é verdade Que quer que eu vá morar com você Mas é claro que sim, meu amor Não ouve Não ouve Tem ouvido de mercador Tá, mas temos que passar na casa da Carla Pra pegar as minhas coisas E depois eu vou com você Não, Diana Não faz isso comigo Não pode ir com esse abobalhado Não vai com ele Eu tô apaixonado Eu tô apaixonado por você Não faz isso comigo Desculpe, seu Diego Porque eu sei que quando o senhor tá assim Parecendo um touro Antes de ir pra arena Ninguém pode falar Mas conta pra gente Como é que a Karina levou a Roberta Ninguém zomba de mim E vocês sabem A Karina quer guerra Vai ter guerra Conta com a gente Pro que for, chefe E deve ser assim Porque no dia que não forem Totalmente meus Eu mando matar E não mato eu mesmo Para não sujar as minhas mãos Com esse lixo Obrigado, chefe Mas pode dizer O que pretende fazer Vou atacar a Karina Onde mais dói A integridade Da sua amiga Salomé É verdade, Diana Eu não disse antes Porque eu não tinha coragem Mas tô apaixonado por você Valeu a sua intenção, Mauro Mas realmente Opa, opa Pera aí Pode parando Eu não tive nada a ver com isso Eu me apaixonei por você Faz muito tempo Desculpe, Marco Sério Sério Desculpe Mas eu amo o Tiago E vou morar com ele Ah, gostei É assim que se fala Muito bem É, certo É, certo Sim Diana Por que estão me olhando com essa cara? Alguma coisa errada? Nada errado Mas a mamãe não está Bom, pelo que eu vejo Está muito bem Para poder ter saído Aparentemente sim Mas não temos certeza A gente sabe tão pouca coisa da mamãe Bom, realmente eu não entendo vocês Mas deveria Porque sabe que a Fernanda Lavalle Guarda mais segredos do que verdades Você sabe melhor do que ninguém, Júlio Ou não? O que foi, Manoela? Cadê eles? Infelizmente chegou tarde A Lucrécia já falou com José Juliano e José Armando Ela falou sobre o que? Eu não entendi Sobre o que? Eu vou te dizer Afinal de contas A Lucrécia já descobriu o segredo da Fernanda Lavalle Que segredo? O pai de um dos filhos da Fernanda É o Júlio Você não pode ter feito isso? Fiz sim, eu fiz E não tinha feito antes Porque cada vez que surgia a oportunidade Alguém interrompia a minha entrevista com os rapazes Que vergonha Não sabe a pena que sinto de você Vocês todos exageram Se analisar bem as coisas Eu não disse nada do outro mundo Aqueles rapazes vieram me perguntar E eu contei o que sabia Que um deles é filho do Júlio Portanto, o meu neto Falei até por cortesia, ora William, o que eu faço? Me explica, pelo amor de Deus O que eu faço? Eu tenho medo Estou apavorada Olha, a primeira coisa que tem que fazer É ficar calma Depois vai pra casa e descansa Dorme um pouquinho E comece a pensar no José Miguel E em outras coisas bonitas também Não posso, não posso Pra que eu vou pra casa? Pra enfrentar tudo que vai cair em cima de mim? Isso é uma avalanche Vêm as perguntas dos meus filhos Porque o José Juliano e o José Armando Têm um monte de perguntas pra me fazer Ah, esquece esse medo, minha vizinha Por que você não conta a verdade pros seus filhos? Se eu tivesse contado a verdade desde o início Senta, por favor, dona Fernanda Tenho uma coisa pra dizer Eu, assim como a senhora foi há muitos anos Também sou bailarina Não, 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 não Não me interrompa, meu amor Meu amor, é melhor que a sua mãe saiba toda a verdade Isso que você disse é verdade, Manoela Um dos irmãos Lavalha é filho Do meu papai e do papai Júlio É, Carlinha É, mas eles não sabiam Talvez eu não seja a pessoa mais indicada Para contar todas essas coisas Mas não posso mais guardar tantos segredos Eu quero que me fale mais sobre essa história, Manoela Porque deve ter muito mais coisas por aí Tem, filho É claro que tem mais Fernanda Lavalha Trabalhou há muitos anos no Salão de Rubi O que é isso? Um cabaret Só que na época a Fernanda não se chamava Fernanda Ela era... Salomé Será que não está grávida? Não, não, não pode ser Nunca suportaria um filho no meu ventre Não suportaria vê-lo desfigurando meu corpo com o passar dos meses Nunca Esse exame de gravidez que vou fazer tem que dar negativo O que eu tenho para dizer para a senhora é que me apaixonei pelo seu filho Amo o José Miguel Como nunca Como nunca havia amado ninguém na minha vida E como nunca vou amar a outra pessoa Sabe do que estamos falando? Porque conhece muito bem a mamãe Ou não conhece Júlio? Oi, meus filhos Como vai, Júlio? Oi, Fernanda Que bom que chegou mamãe Porque estamos te esperando para que você esclareça algumas coisas para nós dois Que bom que está aqui, Júlio Porque assim vai poder ouvir o que a mamãe vai responder às nossas perguntas Acho que não deve desperdiçar esta ocasião, mamãe Aproveita para dizer algumas coisas que nós queremos saber, por favor As perguntas faço eu, José Armando Como sempre, mamãe Parece que tem exclusividade em fazer as perguntas É muito provável E eu vou começar com esta O que está fazendo aqui, Júlio? Você quer mesmo que eu diga? Quero Quer que eu diga nesse instante? Pode me dizer o que está fazendo aqui Porque esse veio atrás de mim e está perdendo o seu tempo Não, José Miguel Eu não estou atrás de você Estou aqui porque vim morar com a minha madrinha Suzy Minha nossa Que coincidência Eu venho morar com o tio Hipólito e a sensacional Dama Mascarada Vim morar com a sua madrinha Suzy José Miguel, por favor Não se cansa, Roberta Não quero te ver Acredite Eu não quero te ver José Miguel, por favor Me escuta Eu já vi e ouvi o bastante Não concorda, Roberta? Me escuta, por favor Eu te peço em nome desse amor Que muitas, muitas vezes Disse que sentia por mim Eu estou vendo o que não quer que eu fale diante dos meninos Então, por favor, me deixem a sós com a Fernanda Nós não vamos sair O que tiverem para dizer, vão dizer na nossa frente É inútil, JJ Não vamos falar na nossa frente Vamos deixá-los sozinhos para que se entendam sobre os segredos que vão continuar escondendo Mas nós temos que saber o que eles vão dizer Anda, me escuta Eu sei o que eu estou dizendo Vamos Dá licença, tá? O que você quer, Júlio? Você sabe que não é bem-vindo nesta casa Fernanda Até quando vamos nos magoar? Você sabe que talvez a gente diga coisas que nunca deixem de magoar É, eu sei disso Porque ainda tenho suas palavras na minha mente quando você me disse que esteve com outra mulher Olha, eu sofri um acidente Eu não me lembrava de nada O amor que eu sinto por você É uma coisa que nunca esqueceria Então, se você me ama e eu te amo, Fernanda Lamento Lamento, Júlio, mas estou confusa Eu não posso te perdoar Acredite que eu tento, eu tento, mas não posso Agora, por que veio aqui? Eu vim implorar Para que você me diga qual dos três é meu filho Escuta, Fernanda Eu não quero que isso fique muito pior Você sabe Que eu gosto dos três da mesma forma Eu amo os três da mesma forma Mas eu quero saber qual deles tem meu sangue Eu sei que tenho o direito de saber Mas Eu acho que eu Eu tenho o direito de sentir o medo que eu estou sentindo Não, Júlio Você não entende Desculpe, mas eu não vou dizer nada Mas, Fernanda Será que não entende que eu estou aqui? Que eu não vou te desamparar Que eu não vou deixar que aconteça nada de ruim com eles e nem com você Lamento, Júlio Mas meu medo é maior que a segurança que oferece Ai, Júlio Júlio, me perdoa, mas Mas eu não vou dizer nada É verdade que eu menti em muitas coisas Mas que coisa A dama da máscara é honesta E reconhece que mentiu Sim Sim Eu menti em muitas coisas Mas tem uma coisa que é certa Eu te amo Como pode falar de amor Uma mulher como você Não me ofenda Não me ofenda, José Miguel Com coisas que depois não vai poder esquecer Nem você, nem eu Olha, Roberta Se a verdade te ofende Então você está ofendida há muito tempo E não só por você Mas também por todos aqueles homens que vão à boate Mas olha, eu não quero continuar falando com você Eu não quero voltar a te ver nunca Isso é definitivo Por isso eu vou embora daqui Não queria voltar pra minha casa, mas eu prefiro ir pra lá E olhar pra cara da sua mãe Do que ficar aqui e te olhar A Karina não é minha mãe Só uns segundos mais Ah, mas não fique nervosa, Irma Você sabe muito bem que não pode estar grávida Você sempre tomou cuidado com todos Ou não? Com o Roberto, não E com o Mauro Também não Não Ah, meu Deus Estou grávida Não Estou grávida Olha, eu não posso me conformar com o seu silêncio, Fernanda Muitas vezes garantiu que me diria qual dos três é meu filho Fale mais baixo, por favor Eu não quero que os meus filhos escutem Lembra da nossa viagem Me prometeu que quando a gente voltasse Reuniria todos eles E aí contaria É, mas aconteceu o acidente Bom, mas todos estamos aqui E menos o José Miguel Meu Deus, por favor, Júlio Será que você não entende? Não é não Eu não consigo te entender, Fernanda Será que você não vê o quanto eu te amo? Que eu só tenho você Que foi a única coisa que nos manteve juntos todo esse tempo E que sempre vai criar um vínculo entre nós Não entende que quero ter a esperança desse filho Não entende que quero ter a esperança desse filho Não entende que quero ter a esperança desse filho Não entende que quero ter a esperança desse filho Obrigado.